Oi gente, são 10h22 da noite, acabei de chegar da Tacadão, lá no Ecocadão, acho que é mais barato, mas vou resumir o vídeo aqui, entrei bastante coisinha aqui que eu tava precisando, maionese eu só uso essa, duas por 15h99, meu leite, uma cervejinha aqui, tem mais uma cervejinha aqui, duas amistelas, uma Heineken, sabonete pra pôr no banheiro, leite condensado que eu já uso muito, cremes de leite, leite condensado, daqueles pequenininhos, pôr na receita básica, vinagre, peixe de frango, umas coisas assim de fruta, linguiça pra fazer feijão, viacute pra fazer dengue sem álcool, o que mais? Um frango, peguei outro frango, duas caixas de bombom, sorvete, melão, ketchup, mescau, paninho pra fazer limpeza, um balde, que eu tava precisando de um balde, que o meu quebrou, jogar no banheiro, de petante, edsona, peixe de óculos pra fazer frango empanado, milharina, ervido e milho, fardinho, gelatinho, pipoca, queijo, macarrão, mostarda, batata, batata, farofa, pão, feijão, azeite, só esse azeite, esse azeite, gente, foi quase, mais de R$35,00, ele é vidro, ó, água com gás, comendo lanche no Burger King, que a gente tava morrendo de fome, um socotone, esses copos aqui, ó, da Betty Boots, eu sou fã dela, eu não tive ela pra fazer uma receita, bem grandona, eu comprei duas dessas da pequenininha, esse vinho rosê, esse vinho rosê, ó, é gostoso, e, gente, moral da história, isso aqui deu 700, 600 e alguma coisa, foi 69 itens, aqui a nota, são 69 itens, deu 686 reais, deu 686 reais, é um mural da história, eu gastei 6, 7, quase 700 reais aqui nessa compra, fora as coisas que tá na geladeira, que eu já coloquei correndo lá, e mais 500 que eu gastei no Natal, 1.200 reais, fora os 400 que eu cumprimentei umas coisas antes do Natal, total de tudo, 1.600 reais que eu gastei no mês de dezembro, só com comida, gente, e aí o povo acha que a vida da gente é fácil, no gelador não tá nem cabendo coisa, tá escuro, né, mas não tá nem cabendo coisa, e a geladeira também, e aí, nego, eu acho que a vida da gente é fácil, a vida da gente é luta, agora, gente, eu vou guardar tudo isso aqui, que vai dar 11 horas da noite, e amanhã eu vou cozinhar, tá bom? Aí vem essa fofa, achando que vai conseguir me atingir, não me atinge não, linda, vai correr atrás do seu, entendeu? Corre atrás do seu, que eu tô correndo atrás do meu, que fácil a vida não é não, vem aqui no meu canal, fazer comentários de gente doida, vai fazer um tratamento fofa, você tá precisando, tá bom? Tchau, gente, vou guardar essas compras aqui, e vou amanhã acordar pra cozinhar, que eu corro atrás, tá bom? Um beijo, pessoal. Ah, eu esqueci de mostrar também pra vocês, que eu coloquei aqui pra não estragar, eu comprei o tender, vou colocar na geladeira, pra não estragar, ainda comprei esse tender aqui também, tender bolinha, da Seara. Tchau.